Mãe, saibas que é tudo o que sonhei E que meu desejo é ser como você Eu vou tentar Sei que muitas coisas tendem a mudar Mas prometo não deixar de te amar Nem pensar Mãe, tão simples dizer É difícil de ser Quem poderá dimensionar Amor de mãe A vida vai me fazer crescer Crescendo eu vou amadurecer Mas prometo sempre ser Sua criança A roupa que Deus trouxou pra mim Eu ouço sua voz dizendo sim Passam dias, passam anos Mais e mais eu vou te amando Oh mãe Meu maior desejo é ser como você Hoje minhas mãos realizam obras Que um dia você fez por mim Já posso correr Só não posso esquecer Que os primeiros passos você me ensinou Tu és tudo o que sonhei A vida vai me fazer crescer A vida vai me fazer crescer Crescendo eu vou amadurecer Mas prometo sempre ser Mas prometo sempre ser A sua criança A roupa que Deus trouxou pra mim Eu ouço sua voz dizendo sim Passam dias, passam anos Passam dias, passam anos Mais e mais eu vou te amando Oh mãe Meu maior desejo é ser como você Meu maior desejo é ser como você Eu ouço eu